Carme Arana, boa bola para o Matheus Cassini, partiu na grande área, pênalti! Ele foi derrubado, o árbitro apontou a marca da Gal e vai mostrar o cartão amarelo para o jogador do Rio Branco que cometeu a falta no lance. O saqueiro Chico foi lá para a disputa de bola, o Matheus Cassini deu um tapim à frente e caiu na sequência e o árbitro não teve dúvida, com muita convicção apontou a marca do pênalti. Acabou dando um toque, o jogador do Corinthians tirou a bola e vai sentar o pé. Para mim não tem muita discussão, tirou o equilíbrio do jogador do Corinthians. Pênalti do Chico que tomou cartão amarelo em cima do Matheus Cassini e é ele quem se prepara para a cobrança. Matheus Cassini, camisa 11 do Corinthians. Aí Tiago embaixo do gol, a chance do Corinthians aos 5 minutos. Matheus Cassini partiu para a bola. Gol do Corinthians! É dele! É de Matheus Cassini! Aos 5 minutos do primeiro tempo, cobrando pênalti com categoria. bateu no alto, no canto direito do goleiro Tiago.